E aí manos, muito bem-vindos a mais um vídeo Caralho a boca Bora, vai, arruxa B Tris fala muito O cara falou B e foi, a bomba foi do outro lado É, ele falou, tá com o respawn pra B, correu pro A Nossa, nossa moleque, já tô sentindo porque que eu vou levar aqui Eu vou tomar também Não para, não para, não para Lá atrás, atrás do barril tem, atrás do barril tem Morre filha da barril, não é possível Puta que pariu, a mina tava na cabeça do cara, mano Bora, vai, tá com certeza, tô aqui dentro de lá Escuro tem Escuro, escuro Ah, entrou o janeirinho, Drizzy Ai Drizzy, não emociona, Drizzy Gastou, gastou, gastou Vai Aê, meu Deus, eu tenho, eu tenho, eu só brejei Nossa, jogou demais, seu filho da puta Boa, valeu Boa garoto, que eu batatei e você jogou Caralho Nossa Ficou muito, Drizzy É nada Obrigado Já sabe nem falar seu nome, Drizzy Vamos rushar, vai, B de novo Vamos fazer agora 3 fundos, 2 varandas Pode ser, pode ser Vamos lá, Drizzy Vamos lá, Drizzy Eu confio na sua cal Tchiff, o teu microfone no CS tá errado Por que? Ah, o da câmera Tá o bagulho do Windows, eu invento o microfone Quando você fala, o som do Windows Devei um aqui Nossa, mas eu esqueci muito como eu jogo esse jogo Oh, me dá um tiro de toque Vem, vem, tô dando ar Ah, louco, tá acelerado pra caralho, cachorro Olha o cara ali, boiando Vou plantar essa porra Ai, 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 ai Então tá aí, foda-se Bomb has been planned Eu vou guardar minha pena Vai, isso na saída da direita da CT ali, mano GG GG, bitches Vou guardar a pena a gente Eu vou guardar a pena a gente Eu não acredito que aquele ano me matou, velho Repete Ah, meu amigo, o que eu tô errado O bagulho é abrir a... Não abriu o fundo, abriu o fundo Tá tão sem arma ainda Um cara caiu, velho Porra, que merda, tá o microfone errado, então Queria falar com os caras, hein Fazer aquele trash Tem um miado fundo aí já, voltou Tá carro, tá carro, tá carro Ih, tinha nas costas, mano Ah, mano, olha que eu voltei idiota no jogo Calma, Patifinho Calma, é só o primeiro roundzinho aí Puto Tô tão puto que eu fiz um vídeo de dicas de CS Só pra fuder a galera Eu tô assistindo o tio Fallen de bike Ai, que merda Não, agora eu vou voltar a jogar Ai, tá vindo o fundo lá Ih, tá indo o fundo lá Cuidado, rampa Patifinho, ainda tá errado Patifinho Ai, esqueci, meu Deus Deixa eu arrumar essa porra aqui, velho Apagulações de áudio Como é que escolhe aqui a porra do áudio? Não dá pra escolher Drizzy, não dá pra escolher, Drizzy Alguém precisa de drop aí Tá todo mundo de boa Mano, a gente tá jogando com o stolen Vamos lá Eu queria, eu queria um, né O próximo, se não tiver, eu dropo Hum, dropador Vai, 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 vai Banguei Cuidado, tem alto Tá pegando fogo, bicho Poxa, não sei o que eu fiz, mano Eu apertei, eu apertei um atalho de sexo aqui Que carregou outro Windows na minha tela Como assim? Carregou um Windows zerado Tô tipo com duas abas de Windows aqui Oxi What? Carregou um outro desktop zerado Vamos virar, vamos virar Ah, acho que você puxou a barra de cima, não foi? Não, tem um negocinho desse Voltou pro desktop zerado Eu apertei o meu botão que eu tinha apertado Tá pegando fogo, bicho Prick saindo aqui do fundo Boa Ok, tem um AWP mirado Ai, caralho, meu jogo travando O que que tá acontecendo? Tem aqui no meio Boa, moleque Pega a AWP dele ali Vai plantar, vai plantar, não troca tiro não Oh, tá emocionado pra caralho Eita, varanda não dá não, varanda não dá não Boa, matou? Tem rampa, tem rampa Ah, caralho, valeu, 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 foi boa Ah, eu tô, nossa, eu tô muito batata É, eu não posso, calma Top Só não encaixou ainda É, não encaixou, não encaixou É, 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 é muito ruim, mano É o quarto de FPS que eu tô jogando Uma das últimas 24 horas Tem fundo, tem fundo aí, tem bunker Ela tá de teco, mano Do time, é do nosso, né? Do nosso É, então, é, 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 é muito difícil, né, mano Quando a gente varia, varia de, de, de FPS, assim Essa aqui é a parada de ser pra uma player, né, mano Você não pode jogar outro jogo, senão você toma no cu Fica só aquele jogo Passou um fundo Passou um escuro baixo Passou um escuro baixo, aí E dois fundos Tem fundo avançado Tem fundo avançado De teco, mano Que coisa ridícula E eu vim do 3B Ah, sério, olha isso Eu avisei, velho Eu avisei, o cara pegou força Parei pra eu ficar um Não pode fazer isso Oi Era pro ajudar Era pro... Pro... Pro amarelo Tua costas F*** que merda Não, 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 não Vou jogar de AWP Não quero tomar 9,8, por favor Dá AWP, dá AWP, dá AWP Dá AWP, dá AWP Ah, eu não acredito Ah, mano Puxa não, Petfim Ah, como é ruim ficar tanto tempo sem jogar um jogo Como é ruim ficar tanto tempo sem jogar um jogo Me transformando em umas burrices que você vai fazer Você vai jogar pra caralho nessa partida, tá? Caralho, agora é aqueci, viado Agora os caras vão tomar no fogo Ah, meu deus do céu Deixou o bar Tomou onde, tomou onde? Base, base Base, base O cara, o bar arruxou O cara arruxou Tá de AWP Boa Uma, uma Pega a bomba ali Tem que entender o que meus fêmeos estão trocando Pega a bomba ali Pega a bomba ali Caminho da morte Tem AWP virando base TR, cuidado, peraí Strafe vai Eu tenho um lado bem Boa, 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 boa Lindo, lindo Peraí, vou bangar um Vai Vai Boa Linda, pega AWP Boa Boa caralho Isso aí, time, linda Drizinho tá como? Cantando a cimento aí, né mano? Você pode jogar de AWP ou você pode drogar? Demorou, demorou Vou pegar uma AK Eu gosto quando tem comunicação, mas eu odeio quando fica um cara falando assim Bora fazer I3, I1, I2, I2 varandas É, não gosto também quando o cara fala muito assim Pô, eu quero ficar dando ordem Já, já Já Ainda mais quando a voz do cara parece do stolen, velho Puta que pariu Igualzinho Vai morrer Tem dois fundos Nossa, dropando muito frame WTF Tem carro, tem carro Tem carro, tem carro Não, é só, só, só Tô olhando Precisa me dar uma grada no carro lá Boa, boa Tem carro, tem carro Flechou, flechou, flechou Peguei o do fundo, peguei os costas ali Ah, tomei Nossa, fui muito lento O cara tá de scout no carro, tem só você pra ti Tem um scout no carro? Se aparecer, você vai tomar, mano É Ah Ele correu pro bomba É esse aí É só ele? Eu preciso dar pra pegar a bomba no meio Não, tem dois, tem dois Se quiser guardar, relaxa Não vou guardar não, mano Dá tempo, eu confio Eu confio Também confio A parada da carro agora é não segurar, mano Porque o spreadout tá tudo bem diferente Se fortear nos caras, dá de toquinho A não ser que seja colado no maluco Tá Aí vai tá scout dando bomb É, escorre, velho Ah, eu não vi Caralho, que susto da porra Valeu Aí, aí tem que arrumar um servidor BR de TS, mano É muito delay isso aqui pra chegar a mensagem Eu tô sem, velho Eu tô sem Bora full eco aí, bora full eco Sem nada, não fazer eco Eu vou full eco, mano Comprar porra nenhuma, não Vai, vai, faz eco aí Só que dá um segurado, mano Segurar a gente leva uns dois Vamos segurar os caras do fundo Tão puxando toda hora Só segura Não dá cara meio não que vai ter algo Vou olhar a TR Ah, eu vou deixar a bomba aqui Não dá cara meio não, velho Tem ninguém Vai ter fundo aí, mano Vai ter fundo aí, mano Entrou meio, entrou meio Subiu meio Peguei um TR Ó, dá um chão no fundo, dá um chão no fundo Tem arma aqui, tem arma aqui Tem arma aqui Tá um chão no fundo aqui Foi pra longe, mano Puxou Ah Puxou a varanda, puxou a varanda Caramba foco com menos 90 Sabia que ia ter cara ali Puxou a varanda ali fundo Caralho, que porra mano Nossa, que osso O pior é que eu fiquei falando Tá arruxando fundo, tá arruxando fundo Todo mundo de costas pro fundo Grosso É eco de novo? Tá eco aí, é o mongolão que comprou Ah, mano, tá entropando na frente Absurdo Entrou no chão Será que tá ficando na frente aqui, princesa? Tem alp no fundo Abre varanda Tem um aí, mano, rushado Boa Abriu varanda? Eu tô lá na frente da varanda, mas não abri não Tem uma você no fundo Ah, não deu Matei uma, perdi a AK Fuck, sabia que ele botou a cabecinha ali Dando bomb? Dando bomb? Não, é, tá indo bom Ah, nossa, pra drag eu tô muito mal, mano Pra drag eu tô muito mal Pariu Ah, que ódio Tinha uma varanda avançada aí, querido Um V1, mano, um V1 Boa Nice lag Nice lag Ui Até suei agora, mano Eu tinha que conseguir equilibrar a sensibilidade nos jogos, mano Existe um padrão, né, velho Todo jogo tem o mesmo ritmo de sensibilidade Vou marcar o B aqui Deixar os 5 em todos os jogos é igual, tá ligado? Ah, mano, tá droppando frame, velho Que não faz sentido nenhum esse jogo droppar frame Vai tomar no meu cu Ah, mano, não, velho 86, velho Ah, menos 90, velho Tá menos 86 aí no... Tira o seu e mata ele, velho Pessoal avança Ai, não, velho O cara me pegou, varanda Tá dando bunker pra Chico Só você, porque esse maluco aí é um mongolão Também trocar a arma Boa pra Chico, mais um Ah, não Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ah, a Ivete tinha new Olha lá, o de AWP Vira, vira B ou uma aparelho Tá um carro Para de me xingar 9 de vida pra ti Eu confio, hein Vai por aí não, vai por aí não Vai por escuro E o AWP vai te pegar Ah, tá aí Ah, emocionei Emocionei, queria, desculpa Vou tirar AWP desse nazareno Vou puxar AWP, alguém consegue smocar meio pra mim? Eu não sei smocar meio, senão eu smocaria, juro Eu smoco Que dó Eu até smocaria, mas eu não sei smocar meio não Vou fazer cagada Cara, eu tô lá no fundo, mano Boa Colou fogo aqui no fundo Levantar um pouco mais a mira Cara, dá muito pra ter ganhado aquilo ali, velho Que eu peguei o cara trocando de arma, mano Ah, mano Só porque eu fui zankar AWP do cara Tinha avançado, velho Tem, tem varanda, tem varanda Ah, tinha dois, velho Ai, valeu, valeu Fui mais um aí, tá muito meado Porra, mano O cara não ajuda, velho O maluco do meu lado tá atindo em mim, vai acertar no cara Só mais um Tem aí, tem aí Tá aí, base CT Vai, vai pro bomb O que eu falei de bike agora que eu ouvi A falta dele é muito boa O que ele tá fazendo? O que é isso? Planta Garante plant Atrás da caixa lá, no fundo Caraca Vai bunar, pelo menos O que é bunar? Tem que ir perto, tem que ir perto Fácil Porra, cala a boca, mano O cara vai guardar alto Prova aí, velho Tô desarmando Nossa, fez o bait Boa, já não tem mais tempo Eu acho que dá, hein Se o cara tiver Valeu Ai, caralho Eu não lembro como é que joga essa porra P90 Puxei a alve Mas enfim, sabe como que a gente joga, né? Vamos colocar a P90 aí Cruzadinha P90 é cruzada, filho Aquele jeito, vamos Vamos, vamos, vamos Eu e o Itô Vamos, vamos Vamos um fundinho aqui Ah, fundo tem que tá ficando dois no fundo É? Então deixa os caras Vamos ver se o alve pega alguém A gente puxa meio Fogo no fundo Dá pra avançar Tranquilo Por enquanto Ó, tem uma pula no fundo Tem uma pula no fundo Tem uma pula no fundo Tem dois Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um Peguei o outro Esse último tá bem, lógico Tá aparecendo o vídeo Dois barrons De sucesso Ó, o cara tá olhando a varanda Avança pro fundo, Pati Qualquer coisa você pega ele do Alice E vê a fundo também É, eu não vejo Eu não vejo o meio, Drizzy Não, mas você vê lá do fundo Você consegue ver se o cara subir aí, mano Eu vou te ver, mano Viva a P90, caralho P90, burro Na dúvida Pegue a P90, né Essa é a minha dica de CS O cara do Nip Na semifinal agora da ESL mundial Contra o ASK Tava usando o Teco e o P90, mano Sério? Perderam, né O importante é que usaram Isso aí dá alibi O time, isso aí, porra Vai, Pati aqui, avança, avança, avança Passa, passa Tiro não Bora Tem outro, tem outro Mais um carro, tem carro Tem carro P90, burro Ainda mais 94 Será, vai guardar Vai pegar e cair, vai guardar Vai pegar e cair, vai guardar Vai pegar e cair, vai guardar Cá é ali, tá, miadão Tá na base, tá Imagina o CS naquela época que dava pra pichar qualquer merda Não ia ter como gravar, não Tinha muita pornografia, né Mas lembra do CS na época que dava pra pichar qualquer merda Só que podia pichar com muita merda Tinha vários caras que pichavam pornografia Tinha vários caralho, umas bucetas, tava foda Esse auto-strike no YouTube Dá uma pichação que eu comprei aqui Dá até dó de usar Só 30 vezes pra usar Caralho, sério? Eu já gastei 20 Morreu um que tava tentando avançar escuro Abri varanda Calma aí, não vou te ir sozinho não Vou te ir sozinho não Ah, tomei flash na cara Ah, tomei velho O cara flechou direitinho em mim Pegou minha peruzeita Esse? Não, né Hum, não lembro Deixa eu ver Não, foi o Laughbro Abriu bem? Não, eles ruxaram, mas eu não sei Deve ter mais um dentro do bom Bora, fumo Vou bangar Olha só, assim Olha cá Vai virando pelo fundo Vai virando pelo fundo aí De certeza Vai virando pelo fundo aí Varanda, varanda, varanda conseguiu matar o cara lá Príncipe de alvo, princesão De vez em qualquer outro arma a gente tinha matado os dois ali, mano Que pedaço Espero que os caras fizeram exatamente a função que eles precisam, hein Ah, era o último round, a gente já visto Seis pontinhos, seis pontinhos Eu vou fazer aquele rush, Drill Será que funciona? Eu nunca canso daquele rush Não é, Patife Eu confio em você, querido Olha a minha pichação aqui, Patife Picha aí, picha aí Cadê? Cadê, cadê? Olha que da hora, mano Quanto custou 30 dessa aí? 50 que você comprou na verdade Eu gostei 20 já Acho que foi 12 reais Ai, caralho Que carinha, hein É que eu não sabia que acabava Comprei a chão com bagulho eterno Acho que não vai ser pra não Já pei, já pei Bora, bora, bora Só segura, só segura Tem três com menos 40 Tudo dentro Filha da puta, oh filha da puta Patife, tem três que você acertar um tiro no peito, você mata Último tá o Otário, Otário, Otário Acabou a missão Vou ter que chegar nas costas dele aqui, ó Matou Para de me travar O cara me travou, velho Ah, time, por favor, né, mano Matamos todos O cara me travou, mano Que filho da puta Quem tava comigo ali de faca? Caralho, que raiva, velho Caralho, que emocionado que o maluco deu Mano, que raiva, velho Acabou, sobrou uma bala, velho Tá desesperado ali Nossa, eu achei que aquele maluco que o terceiro que ele matou era o último Nossa, eu ia dar um rede muito pedido no material, velho Ah, a pichação fica todos os rounds, mano O maluco que tava do outro lado do bombe O maluco tava do outro lado do bombe Puxou a faca também Pra ver se você não... Ele tava com bala Vou ao fundo O que você falou, Otário? Eu zerei todas as balas, velho Eu matei três caras E eu fiquei só de fato Ah, sua pichação, sua pichação fica ali Não, fica alguns minutos Acho que é três minutos Que ele vai gastando Tô varando É agora, moleque É agora, moleque Ah, foi três, mano Tem mais um miado, tudo bem, tudo bem Tem o último miado Não, tem dois, um desse miado Caralho, cara Se tivesse mais duas balas, eu levava mais esses dois caras, mano Um desse tá com menos 60, velho Gente, eu não tinha com esse barulho dessa arma O que 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 é isso? Ela tá atirando pedra Parece que ela tá dando um soco, não No cimento Caralho, mas a M4 tá... Juro por Deus, velho O que ela faz? Nossa, eu jurei que eu ia matar os cinco Pra tirar mais duas balas, eu matava os cinco, mano Quase eu não venho em B nunca mais O cara twittou aí do lado só Ah, twittou não, né Pichou Quero essa pichação também Vou comprar uma Foda-se que é cara Caguei Ai, ai, ai Tô cego Tudo fundo Foda-se que eu não dou Determinando um fogo Deixei miado Fala, você vai pegar uns dois de coça aí Vai, vai, vai Boa É, é, é Ai Poxa, tem mais um rampa Ah, não Poxa, tem mais um ainda Último rampa Escondem Ai, caralho Vai Ah, mano Valeu, valeu Tudo bom Eu me emocionei Eu devia ter carregado Esperado Tinha tempo pra caralho É, tinha P no vento no chão Tinha AK no chão Não, foi bem, foi bem Eu também me emocionei nessa Eles vão repetir certeza Bora forçar, compra aí Bora Força Boa Nossa Não precisa vir em B não, né Move it, move it Fiz a mesma coisa Eu aperto Se eu aperto Quando eu shift W Ele multiplica o desktop Aí abre um desktop novo Nunca vi isso, mano Não, ali Ele recarrega o desktop do zero Engraçado Tipo, eu aperto de novo Aparece as aba com o desktop zerado Tem varanda, tem varanda Que porra essa, mano Vamo sentar na mira aqui B não tem não, né, Driz? Não, a gente já deu a volta na B Tô do varanda Caralho Caralho Onde você vai, mano? Vai, cara Tá, foi esse trancado tudo na varanda, mano Que esmola Linda 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 mesmo Não precisa vir em B não, moza Fica, fica na ar os cara Demorou Nossa, o Playstation VR chegou a 4 mil reais no Brasil O cara achava um absurdo com o S4 Tudo fundo aqui Tem A, tudo A, tudo A Tostei um babaca ali Nossa, mas eu matei muito Foi muita bala mesmo assim Nossa senhora, eu não faço ideia de quantos eu matei Ah mano, meu jogo tá travando Olha aí, cuzão Boa Drizzy, ainda bem que eu ouvi sua cal, velho Melhor cal do CS É só aquecer Dica de CS com o Drizzy Tem AWP meio Vou correr varanda Ih, não, meu cara teve varanda, vou ajudar fundo Varanda dá pra segurar em um C4 tá B C4 tá aí? Tenho mais um varanda O cara vai descer escuro baixo, escuro baixo, fecha meio aí C4 foi escuro baixo Caralho que susto, mamãe Boa O cara acabou de um jeito que eu gosto aqui, ó Vitor é maravilhosa 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 Dá F2, dá F2, dá F2, dá F2 Dá F2, Gabriel F2 Que cara Na moral, vocês vão me quicar Eu não fiz nada, caralho Mas votou pra quicar o cara errado, eu não entendi Fiquei atacando, pô Fiquei atacando, cara Não fui eu doente Voltaram pra tirar o tio Fallen Pior que fui eu Fiquei atacando, cara Pode ir, mano Foi o line the best, cara Foi, foi ele mesmo Que que é esse filho da puta então, porra? Filha da puta é tua mãe Geral afundo, geral afundo Tinha que eu peguei de largar um monte de cebola F1 aí Os dois tão no fundo Eles tão virando B Você deu F1 aí, já foi o tio Dei, dei, dei Faltou um F1 aí F1 F1 Calma aí, calma aí Calma aí, o que, caralho? Tem alguém na B? Tão B, tão B, tão B, tão B, tão B, os dois A bomba tá aqui, mano Vamos ficar esse Mike, ele vai matar todo mundo Passou Só vou ficar marcando Aí, ó Mulo, mula Vai escuro baixo, vai escuro baixo aí pra ti Pra não virar Ah, desgraçado, velho De onde ver esse tiro? Vamos ver, vamos ver Vamos ver os dois juntos, espera aí Pode ir, vai Entra os dois agora Vai, 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 vai Puta, agora o maluco vai dar TK em todo mundo, velho Não, mas se ele matar, ele é banido na hora Se ele matar, deixa ele matar alguém que ele é banido De onde ver Não, não é Não, não é Não, não Tá bom Alguém, drope uma Colt, por favor Drope aí, o Malmarido Malmarido Malmarido? Drope aí, Malmarido Valeu Ó o bobão, ó o bobão Que babaca Nossa, que maluco trouxa, mano do céu Todo mundo pega Entra no B, entra no B, entra no B Todo mundo pega esse maluco aí e vai denunciar pra você filha da puta ser banido Tá dentro da B, Jão Tá enchendo o saco aqui Vou, caralho Olha aí, mantive o olhinho, caralho Só vamos, filhão Tem uma caixa de arma de operação Moleque, quando você tiver pelo no saco, você vem falar com nós, seu bosta É isso aí, deixa o seu like Carregado, lixo, vai jogar Minecraft Voz de menininha do caralho Tá chupando uma piroca, tira ela da boca, seu lixo Deixa o seu like aí, é nóis Caralho, vocês tão gravando isso Valeu, falou Falou Rogão Boa